Olá, crianças, tudo bom? Primeiro, eu quero me apresentar para vocês. Eu me chamo Ana Angélica, sou tia lá no trilhar e fico na salinha rosa, lá na salinha dos bebês, tá? Então, e hoje eu queria vir aqui conversar com vocês, né? Sobre três coisas, sobre fé, sobre obediência e sobre paciência, né? E para isso, eu vou usar um personagem da Bíblia que eu gosto demais, né? Que fala muito no meu coração e que eu acho que vocês gostam dele também, né? Para isso, eu vou usar um caderno muito especial, né? Que é o meu caderno de desenho, que vai nos ajudar a revelar para vocês de quem que a gente vai conversar, né? Então, ele recebeu uma promessa de Deus. Essa é a primeira pista que eu tenho para vocês sobre ele, né? Ele era um homem muito rico, que recebeu uma promessa de Deus, que envolvia as estrelas do céu. De quem será que eu estou falando? Né? Então, ele foi, acreditou, creu na promessa de Deus, saiu da terra dele, juntou tudo e foi embora fazer a vontade de Deus. De quem que eu estou falando? De Abraão. Exatamente, e é com Abraão que a gente vai aprender essas três coisinhas que eu falei para vocês, tá? Então, Deus tem muitas bênçãos para nós, né? Assim como teve para Abraão, né? E ele prometeu a ele uma grande descendência, mesmo que isso parecesse impossível aos olhos dos homens, né? Até porque Abraão já era velho, a Sara também já era velha, né? Mas Abraão creu na palavra do Senhor, ele creu na promessa de Deus. Então, nós temos que também seguir esse exemplo, nós temos que acreditar que aquilo que Deus nos promete, que as bênçãos que Deus tem para nós, ele tem prazer em nos dar, né? Mas nós também temos que fazer a nossa parte e também temos que ter paciência. Eu sei que vocês conhecem a história de Abraão, né? E vocês conhecem, vocês sabem que Isaac demorou para nascer, não sabem disso? Sabem, lógico que sabem. Nesse segundo momento, o que foi que aconteceu? Né? O que foi que aconteceu 25 anos depois, aproximadamente 25 anos depois daquela promessa? Olha isso, Isaac nasceu, olha que legal, né? Então, assim, demorou um tempo? Demorou. Demorou um tempão, um tempão, né? Então, assim, mas Abraão teve, ele acreditou, ele teve paciência. É lógico que nesse percurso, você vai dizer assim, não, tia, a senhora está esquecendo que a Sara teve o lance lá com a Ceva e que nasceu o Ismael. Não, eu não estou esquecendo, né? Eu estou lembrando, né? Mas, ele teve paciência de esperar porque Deus falou que não era aquele filho que Deus ia trazer para ele. Deus falou que era um filho dele mesmo, do casamento dele com a Sara, que era no ventre da Sara, que ia ser gerado o filho da promessa de Deus, né? E eles creram e esperaram. No capítulo 18, vocês vão ver que o próprio Deus visita Abraão e Sara e Deus fala para eles que no ano seguinte, né? E quando Deus retornasse, eles já estariam com os filhos nos braços, né? Então, isso é um exercício que nós também temos que ter. Temos que ter paciência para esperar o tempo de Deus para as coisas acontecerem, né? Não devemos ser ansiosos por coisa alguma, né? Nem sempre quando a gente quer aquela coisa, é o melhor para nós. Às vezes, a gente quer tanto uma coisa, quer tanto, e a gente fica perguntando, Deus, por que tu não me dá? Ai, eu quero tanto aquela coisa, às vezes eu quero tanto aquele brinquedo, às vezes eu quero tanto fazer isso e eu não consigo, né? Às vezes, tenha paciência, né? Às vezes, Deus quer te dar uma coisa muito melhor, mas às vezes a gente insiste e aquele negócio também nem era tão legal. Então, vamos voltar no nosso caderninho, né? Para nós terminarmos essa história bacana de Abraão, né? Então, na nossa história, né? Abraão, ele, depois que Isaac nasceu, Abraão ficou muito feliz. Nossa, eu também ficaria muito feliz, né? Então, tão sonhado filho, quando Isaac nasceu, Abraão já tinha 100 anos. 100 anos, 100 anos, 100 anos, né? Então, ele estava muito feliz e ele ficou muito feliz, com o coração muito grato, né? Muito grato a Deus. E ele amava, amava muito Isaac, amava muito, por quê? Porque era o filho amado, o presente de Deus para ele, para Sarah, né? Então, com o passar dos anos, Deus foi vendo o tamanho do amor de Abraão por Isaac, né? E Deus foi observando o quanto o amor de Abraão por Isaac era grande. Olha, olha só como ele era feliz. Olha, eu também via viver sorrindo assim. Olha que presente é, né? Você receber um filho de Deus, né? Então, e Deus resolveu colocar a fé de Abraão à prova. Vocês lembram lá do começo da história que eu falei que Abraão nos ensinou a ter fé? Pois é. E aí, Deus pediu uma prova a Abraão. Eu tenho certeza que vocês sabem qual é, né? Então, Deus pediu que Abraão oferecesse Isaac em sacrifício. Na Bíblia de vocês tem dizendo que Abraão achou ruim e reclamou? Na minha, não tem. Pois é. Ele não reclamou. Não reclamou, não achou ruim. Mesmo com o coração entristecido, ele obedeceu a Deus. Porque ele sabia que o nosso Deus não era mau. E que ele jamais ia pedir algo que não fosse gerar algo bom no final. Nosso Deus é bom. Mesmo que as circunstâncias não pareçam boas, o nosso Deus sempre tira algo bom para nos dar. Então, Abraão acreditou nisso e obedeceu. E foi até o monte. Fez o altar para oferecer Isaac ao holocausto. Então, quando Deus viu que Abraão era obediente, Deus se agradou. E viu que o coração de Abraão, por mais que ele amasse Isaac, esse amor não superava o amor de Abraão por Deus. A sua obediência a Deus. O temor que ele tinha ao Senhor e acreditar que o Senhor nunca ia desamparar aqueles que o amam. Então, o que foi que Deus fez? Oh, providenciou o cordeiro. E Abraão não precisou sacrificar Isaac. Então, nesse momento, Abraão nos ensina que nós devemos ser obedientes sempre. Não importa as circunstâncias. Porque Deus sempre vai, sempre vai vir em socorro daqueles que o amam. Que o nosso Deus possa sempre estar com vocês, pequeninos. Que eles possam sempre estar com vocês, não importa as circunstâncias. Que vocês possam sempre, sempre terem a certeza que mesmo que a circunstância pareça que não é tão bacana. Que aquilo parece que não é tão legal. Você tem que voltar para si e falar, Deus, me ajuda a enxergar o que é que Tu quer me ensinar? O que é aquilo que eu preciso aprender? Me ajuda a enxergar qual é o que tem de bom? Vamos sempre pensar que Deus age, age sempre para o nosso bem. E para o bem da nossa família. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Falar um pouquinho sobre fé, sobre paciência e sobre obediência. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse tempo passe logo. E que logo a gente esteja de volta no nosso trilhar. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.